Mas o Alexandre Moraes é uma máquina, ele não para, ele não descansa. O ministro Alexandre Moraes, ele enviou para a Procuradoria-Geral da República um pedido de impeachment do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. A ação foi movida pelo deputado federal Marcelo Caleiro, do PSD, que acusa Nogueira de permitir ataques ao sistema eleitoral e usar o ministério em favor de um suposto projeto de poder bolsonarista. Além do deputado, um grupo de advogados acionou o STF com o mesmo pedido, citando a nota publicada pelas Forças Armadas sobre a possibilidade de fraude nas eleições. Bom, a política está cada vez mais judicializada. Tem mais um ponto aí. Isso é um factóide. Tem mais um ponto. Digo, qual ponto? O Ministério Público Federal também ingressou no estado do Rio de Janeiro com uma ação de improbidade administrativa, pedindo 48 salários e o afastamento por 90 dias desse mesmo diretor da Polícia Rodoviária Federal. E daí... Eu estou no ministro da Defesa. Ministro da Defesa. Isso aí é um factóide. Nesse caso, eu quero isentar. Deixa eu fazer uma pergunta e você faz as suas isenções. Tem como pedir impeachment de ministro nomeado pelo presidente? Isso é uma bobagem. Porque se o ministro endossa, se o presidente endossa, ele é uma longa-manos, que ele é um braço do presidente. Falar de impeachment de ministro é um ministro inamovível. Ou o presidente endossa o seu ministro que é cargo de confiança, ou não. Ou se ele tem um problema e ele continua endossando, problema do presidente. Aí é má técnica jurídica. Aí é má técnica jurídica. A ação pertinente é uma ação popular. Ou então uma ação civil pública, se for o Ministério Público, o Capês está aqui do meu lado. Então, se o sujeito ingressa com uma ação popular, sobre os mesmos fatos, pedindo o afastamento do ministro, eu acredito que a ação tem pertinência sim. A nomenclatura aí está errada. Falar em impeachment é outra coisa. Mas e aí, o Capês, o deputado, ele mandou para o STF o pedido de impeachment? Como é que o deputado não sabe como funciona? Deve ter ingressado com a ação popular. É lindo, né? É uma coisa assim, estarecedora. Porque esse pessoal faz lei. Então, só falando, só... Fala, fala. É legal quando... Eu gosto muito quando você fala do jeito mais popular, porque muita gente nos assiste e fala, cara, que palhaçada que esses caras estão fazendo lá. E a gente está num debate aqui para elucidar as pessoas que estão nos assistindo. Porque se o cara é um deputado, ele sabe que não pode pedir impeachment, por que que ele faz? E aí, assim, com a ação para o STF. Por que que ele faz? Porque o STF não dá para a PGR. Está tudo errado isso aí. Está tudo errado. Na verdade, parece aí, Fabrício Nato, que há, na verdade, um erro de interpretação. Porque não há, a princípio, um pedido de impeachment. Foi um pedido de afastamento que tem sido interpretado como impeachment, mas equivocadamente, do ponto de vista técnico, né? Impeachment é da Câmara dos Deputados. Impeachment é contra o Presidente da República, contra o Ministro do Supremo, em tese, por enquanto, né? Mas contra o Ministro não cabe pedido de impeachment. O que houve foi um pedido de afastamento por ter, supostamente, utilizado o Ministério da Defesa contra as eleições. Eu devia ter falado, se eu fosse o Executivo, eu mando um pedido de afastamento desse bando de deputados que deviam ter formado lá a Agência Nacional de Proteção de Dados, porque nós temos a LGPD. Nós não podemos esquecer da LGPD. Ninguém falou de LGPD até agora. A LGPD manda você, assim, mostrar tudo, 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 tudo de um sistema que coleta dado pessoal. O voto é um dado pessoal sensibilíssimo. Se a gente não sabe como funciona as claras, não por um telão, não por um... Eu falo a Auditoria Rosana, nem um toque. Você tem que mostrar tudo. A LGPD manda todo mundo que trabalha com... que coleta dado pessoal se revirar para explicar didaticamente, mostrar por um mais um mais um mais um como é que funciona aquilo. Por que que a urna eletrônica foge da LGPD? Não foge, não. E quem é que tem a obrigação de pedir isso? A Agência Nacional de Proteção de Dados. E quem é que faz isso? O Congresso Nacional. Por que que não vão trabalhar ao invés de encher o saco dos outros? Desculpem. Olha, em primeiro lugar, o seguinte. Impeachment de ministro de Estado não tramita no Supremo Tribunal Federal. Impeachment de ministro de Estado por crime de responsabilidade, na verdade, julgamento por crime de responsabilidade. Se processa perante o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados aceitando ou não a acusação e indo a julgamento do Senado Federal. Eu não sei como você mantém a calma, Cate. Crime de... Crime comum. Por crime comum, a competência do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, isso aqui é um factóide, não vai levar a nada. Simplesmente o deputado faz isso para aparecer. Que nem ele fez. Lembra o que ele fez com o Temer? Eu vou falar no Fantástico uma notícia bombástica contra o Michel Temer. Sai a assessoria, diz para ele, olha, faz isso que vai chamar a atenção. Aí ele sai, você falou assim. Seu nome vai aparecer. E aí o que acontece? Aí ele falou, o Michel Temer usa cueca de bolinha. Você não falou nada. Sai o Fantástico, parou capa de tudo. É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Essas denúncias ou factoides que são feitos na verdade, o que acontece? O Supremo, por determinação regimental, manda para a Procuradoria-Geral da República e aí já tem aquela fumaça que ele pretendia fazer. Eu acho o seguinte, um assunto realmente que não merecia atenção porque justamente é o que o deputado deseja ao fazer isso. Pois é. E aí? E aí? O que você acha, Renato? Nesse caso, eu acho que... E aí ele não vai receber uma litigância de má fé, não? Uma multinha? Não, aí eu acredito que o... Ou talvez uma denunciação caluniosa, um crime de denunciação caluniosa. É, pois é, menino. Porque precisa verificar se houve mesmo um crime de... Na verdade foi feita uma análise, pelo que eu entendi, da funcionalidade das urnas eletrônicas. E foram apontados, foram feitos apontamentos que permitem, em tese, o aperfeiçoamento do sistema. Eu não vejo nenhum crime... Até porque a LGPD exige você saber como funciona, como é o trânsito. E tá dado. Tá? Há muito tempo. Você me desculpa, Renato. Então por que que tá no relatório? Então é mentira do relatório que não foram fornecidas os códigos fontes, etc. É mentira, então. É mentira. É mentira. É mentira. Foi dado tudo. É mentira. É mentira. Aí puseram pra ver no telão, porque... Foi dado com um ano de antecedência. Primeiro assim, acho que a grande questão aí... Você tá dizendo que as Forças Armadas mentiram, então. Eu vou um pouco mais além. Vamos lá. Ok. O que são as Forças Armadas? Forças Armadas são burocracia do Estado. O que que é burocracia? Burocracia não dá ordem. Burocracia obedece. Obedece os poderes constituídos. Poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Sim, calma. O TSE convidou. O TSE convidou. Convidou uma série de outras entidades. Convidou a OAB, que eu faço parte. Com a mesma relevância que as Forças Armadas, você tá dizendo. Com a mesma relevância das Forças Armadas. Por que as Forças Armadas, com a mesma relevância... Sim, exatamente. Por que que o TSE não veio então falar assim, não, nós fornecemos sim tudo que o relatório de escravo foi. Por que que o STF, o TSE não fala nada? Forças Armadas, Forças Armadas não são poder moderador. Quem tem importância ainda tá fazendo auditoria, não é moderação. Então, mas um monte de gente fez auditoria, a OAB fez auditoria. Renato, mas veja bem, a crítica não está fornecendo, a crítica está no modo, na liberdade ou na não liberdade que o TSE deu as Forças Armadas pra fazer essa auditoria. Foi convidou. Porque foi por telão com caneta e papel na mão. Não poderia nem utilizar de nenhum meio telemático. Não é verdade. Então por que que o TSE falou que é mentira? Isso não é verdade. Mas isso tá na nota das Forças Armadas. Isso não é mentira. O TSE tá silente até agora. Ou o TSE quer que o Brasil pegue por. Porque isso não foi desmentido. Ou interessa pro TSE a panela de pressão. Eu queria escutar ele falar por que que não é verdade. Não é verdade. Todo mundo tá errado, então. E eu quero entender seu argumento, porque vamos lá. Dá uma pesquisada, aí você me passa o link. Existe um parecer meu, um parecer junto com o... no Instituto Luiz Gama, junto com o jurista Silvio Almeida, que eu fiz um parecer com todas as fragilidades chamadas hipotéticas sobre as urnas eletrônicas. Você não teve acesso aos programas que eles não tiveram. Eu tenho um parecer jurídico. Você teve um acesso a esses programas. Qualquer cidadão tem acesso. Não, o Renato tá falando uma coisa importante. Qualquer cidadão. Ele fez um parecer apontando todas as fragilidades. Queremos saber quais são. Quais são, então, as fragilidades? Então, é o seguinte, aí eu acho que, gente, nós temos as urnas eletrônicas há mais de duas... Não, não, a fragilidade. Sem preâmbulo. Quais são as fragilidades? Sem preâmbulo. Sem advogar a fragilidade. O que acontece é o seguinte, vocês estão falando, ah, houve fraude. Cadê a fraude? Não, não, tô falando que não houve. Você disse que fez um parecer apontando as fragilidades. Você tá mudando a baliza. Mas o relatório falou. Mas o indício de que... O relatório falou. Mas nós não tivemos acesso a isso, a isso, a isso, a isso. Mas tiveram... Você teve acesso a isso? Você viu? Eles tiveram acesso há mais de um ano. Todas as entidades... Que tipo de acesso? Porque no relatório das Forças Armadas está dizendo que eles não poderiam nem chegar perto da urna. Acesso por telão? Acesso era por telão com o funcionário do TSE mexendo ali na urna Você não pode testar... E o agente das Forças Armadas A tecnologia, a programação... Então, assim, a questão é teve acesso, mas um não acesso. Um acesso à distância. Um acesso remoto. O que as Forças Armadas não conseguiram fazer é apresentar fraude. Sim, mas... Não, exato. E quem tá chegando perto e quem tá chegando perto de descobrir fraude e quem tá sendo afastado e quem tá chegando perto de descobrir alguma coisa ou de dar com a língua nos dentes tá sendo afastado. No caso, né? Quem é que é afastado? O Marcelo... O Marcelo Palmeiro tá pedindo afastamento. Tá pedindo... Isso é por malversação. Por malversação da... Exatamente. Ó, vamos afastar esse cara aqui porque ele tá investigando demais, vai falando um pouquinho demais. Vamos colocar lá. Vamos afastar esse cara aqui porque ele vai dar com a língua nos dentes daqui a pouco. Não é isso. Pra mim é isso que tá acontecendo. Não é isso. A Forças Armadas tem um papel de Estado. Mas não tem por... Ela tem que ajudar a fazer isso. Tá, eu vou mandar a Maquice lá. A gente não tá falando isso. Eu vou contratar a Maquice e eu vou mandar a Maquice. O que vai... Mas não é isso que tá sendo discutido aqui, cara. O que a gente tá falando aqui é que o Exército ou as Forças Armadas foram convidadas pelo Itaú Minúcio Barroso pra tá lá auditando, assistindo e vendo. Ok? Como outras... Eu vou desenhar pra povo de casa entender. Tá? Eu tenho aqui esse... Tem... Imagina, 17 milhões desse aparelho celular. Tá? 17 milhões. Aí você mostra... Olha, os 17 milhões estão aqui. Tá? Deixa eu fazer a programação dele aqui. Ah, não. Aí não pode. Você só pode ver. Tá tudo aqui. Ó, ele funciona. Eu vou ligar pra você ver. Tá, tá, tá. Mas você não pode... A LGPD garante que você pode ver como é que funciona isso. Ovinato, 26... 26 entidades foram convidadas pra participar desse processo. Uma dessas entidades são as Forças Armadas. Certo. Uma. As outras... As outras... Vocês tiveram acesso... Todo mundo teve acesso a tudo. Se a gente pegar aqui todos os boletins de urna... Eu não vi nenhuma dessas entidades falar que teve. Acesso... A OB falou. É? A OB. Falou? Sim. Tá ok. Órdem dos Advogados do Brasil. Falou. E daí, se a gente somar todos os boletins de urna do Brasil inteiro, eu desafio aqui alguém. Soma tudo... Não, mas não é a soma. É o software. Eu não tô falando o resultado. Mas o software... Eu quero ver como é que funciona. Eu quero testar o software. O software funciona. Tem uma coisa chamada Zerésima. Zerésima, etc. Todo mundo viu pelo telão. Não. Todo mundo viu pelo telão. O teste foi público. Tinha o teste. Foi público. Tinha o telão. Você viu o telão. Dentro do TSE. Tem o teste de conformidade no dia da eleição. Foi aqui no Centro Cultural. Sim. Aqui na Vergueiro. Isso faz sentido, é verdade. Todas essas entidades participaram. Mas a crítica não é essa, Renato. A crítica é porque o TSE não fala. Tá tudo aqui, ó. Na sua cara. E eu vou jogar bem na sua cara. Sai a Zerésima. Sai o BO. Me mostra, é sério. As pessoas podem testar a Zerésima com o BO. Pode somar todas os BOs de todos. Vai dar o resultado que tá lá anunciado. Exato, óbvio. A questão não é essa. A questão é, essas entidades não tiveram condições de avaliar, de fazer auditoria nas urnas, diretamente. Pra saber dentro da urna ou no pedrave que carrega o voto, se há uma mudança no voto. O TSE convida. Não, marca convida. Vê aqui, fiscaliza meu restaurante e não entra na cozinha. O TSE convida pessoas. Isso não é de agora. Isso já faz um bom tempo. Não, eu quero documento. O sujeito a você é muito bom em ciência da computação. Não, eu quero documento. Porque se deixar o advogado, o advogado ele constrói. O TSE é legal. Pode dar, mas se deixar. Eu quero ver o TSE. Onde estavam as Forças Armadas em 2018, 2020? Então, quer dizer... Eu não sei onde estava. Deviam estar em Nova Iorque. Não sei. Não sei. A questão é a seguinte. Eu não sei. Renato, acho que a questão que se coloque é a seguinte. Eu já me manifestei sobre isso várias vezes. Enquanto eu, pessoalmente, não houver algum elemento concreto que infirme a credibilidade das urnas eletrônicas, eu não vejo nenhuma irregularidade na votação pelas urnas eletrônicas. Acho temerário apontar uma desconfiança, criar um indício de irregularidade quando não existe nada de concreto. É temerário, mas é possível. O relatório do Ministério da Defesa foi um relatório pífio. Ele diz, pode haver fragilidades. Ora... Ele não devia ter falado nada. Ou ele aponta efetivamente uma fragilidade ou não. Então, sobre esse aspecto, colocar em dúvida o resultado da eleição com base nas urnas eletrônicas, a meu ver, isso agride a ordem constitucional. Eu não concordo com isso. Outra coisa muito diferente, Renato, outra coisa muito diferente é as pessoas, por algum motivo, terem dúvidas sérias a respeito do resultado das eleições. Eu não estou questionando, eu não tenho, mas você tem milhões de pessoas que estão colocando isso em dúvida. E há uma recusa em dar total transparência, explicar com toda clareza... E didática. Olha, vou explicar didaticamente por que que funciona. Não há problema nenhum. Se precisar, tem desenho. É, a LGPD exige didática. A LGPD exige didática. Se precisar fazer desenho animado, tem que fazer... Exatamente. O TSE emitiu uma série... Eu quero ver. Uma série de informações. Uma série do... Para quem? Joga no Google. É só jogar no Google que você tem uma série de informações. Ok, espera um pouquinho. Tem no site da TSE. Tudo bem, espera um pouquinho. Eu não sou jurista, estou um pouco advogado, ok? Mas eu falo, talvez, para quem está assistindo em casa, é leigo, assim como eu. É simples. Você chegar para 58 milhões de pessoas que não votaram no Lula e que pedem a transparência dessa candidata, desse pleito, falar assim, gente, vou abrir aqui, a prova está aqui, é esse papel aqui. Vamos fazer tudo às claras. Perdeu na urna. Fala para 58 milhões de pessoas que estão acampadas agora, fazendo manifestação em silêncio, porque o silêncio também é um hábito para se manifestar. É, não é só mandar, você tem que deixar analisar. Deixa para a mão. Por que é que não pode apoiar? O documento está aqui, o documento está aqui. É isso aí. Vamos colocar, não é no telão, exército, você quer entrar, exército? Vem cá, não devo nada, não temo nada. Entra aqui, analisa. Entra na minha casa, entra na minha vida, vasculha minhas gavetas. É transparência. Toda hora fica lá. O povo clama por transparência, porque está cansado disso. O povo não está... O cara lá nos Estados Unidos fala, perdeu o mané. Cara, que falta de respeito. O povo é tratado como mané. O povo está cavando por outra coisa. O povo não sabe, porque o povo não tem clareza científica, jurídica, é transparência. Se nem o deputado... É transparência. Se nem o deputado que sabe a lei, sabe o que pedir, imagina o povo que não tem conhecimento. Aí tem um problema. Aí o ministro da defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, começa a falar um pouquinho a mais, o que o senhor Marcelo Caleiro faz, denuncia e pede afastamento dele. O que o ministro da defesa não tem nada a ver com a eleição. Tem uma justiça própria. Mas ok, tudo bem. Mas se ele não sabe como fazer, o que o homem simples, o cidadão comum vai pedir? Ele não sabe o que pedir. O que falta é realmente clareza. Ele vai chegar assim, ah, eu vou entrar com o mandato de investimento. Você acha que houve crime de responsabilidade? É? Clareza? Bom, agora acha que houve crime de responsabilidade para o bairro do ministro da defesa em atendendo a um convite do Tribunal Superior Eleitoral ter elaborado o relatório, submetido esse relatório ao TSE, que recebeu esse relatório. Existe algum crime? Agora, por que que o deputado federal vai e pede ao Supremo Tribunal Federal, pede ao ministro Alexandre de Moraes, providências, o impeachment dele? tanta coisa acontecendo. É bajulação, é submissão, é vulgar de aparência. Falta do que fazer. É falta do que fazer. Qual é o problema? Eu não aguento mais falar do... Eu não quero mais falar dele. Não, agora eu não quero mais. Não quero mais. Agora eu não quero mais. Essa é a prerrogativa do apresentador. Mas eu quero continuar falando do... Eu sabia que era o que eu não disser. Agora é o seguinte, é uma decisão monocrática, é uma decisão monocrática. É uma decisão monocrática.